A prefeitura gasta mais de 30% da sua receita com o setor da saúde no município. Por entender a importância da área, qualquer novidade, seja na questão de repasse, chegando ou na ajuda aos hospitais, merece um destaque. A PUC vai destinar uma verba anual de quase R$ 850 mil por ano. É uma contrapartida pela realização do curso de medicina na cidade. Cada ano esse orçamento é acrescido com a entrada de novos alunos. Então todo ano a gente vai estar anunciando qual o orçamento para a gente estar investindo em cada ano, nos próximos seis anos aqui no município de Postos de Caldas. Sempre nessas alíneas, informação e capacitação do corpo de funcionários da prefeitura, infraestrutura através de construção e de manutenção do sistema único de saúde e na compra de novos equipamentos para a rede. O prefeito ressaltou a importância desta parceria com a universidade, já que esta ação ajuda os alunos do curso que aprendem medicina atuando em PSFs e o usuário que vai ter mais pessoas para atendê-lo, além, é claro, da própria administração municipal. O PUC tem que destinar 10% da receita da mensalidade dela, sendo uma parte para equipamentos do município, os equipamentos necessários do município, uma parte para cursos, qualificação dos nossos servidores e uma parte para reformas ou novas obras da nossa rede física. Então, este ano vão ser recursos da ordem de 800 mil reais, extremamente significativos, que vão ser de grande valia, realmente, para melhorar esse atendimento que a gente já presta à nossa cidade. Uma outra ajuda seria em relação à Santa Casa e a parte de saúde nossa, do município, os outros hospitais também, Santa Lúcia. Também foi divulgado o repasso da prefeitura, de forma gradativa, de pouco mais de 8 milhões de reais da empresa pública DME para o Hospital da Santa Casa e Santa Lúcia, sempre que for necessário. Traz uma grande tranquilidade para os médicos, para os serviços da Santa Casa e para os fornecedores. Existe essa dívida atrasada de em torno de 8 milhões e 800, e na próxima semana terá uma nova reunião com o prefeito, e, então, nós teremos aí condições melhores de trabalho e fazer com que a Santa Casa volte a retomar os seus dias de glória. Atualmente, a administração da Santa Casa está compartilhada e a prefeitura nega a intenção de assumir o hospital de forma definitiva. Não é a nossa ideia. Eu acho que a Santa Casa tem que ser independente, ela é gerida pela Irmandade e assim deve continuar. Nesse momento, na verdade, nós destinamos 4 pessoas da nossa confiança, do nosso governo, para estar simplesmente colaborando ali. E continua sobre a supervisão da Irmandade, que também tem 4 membros, e esses 8 membros, 4 do nosso poder executivo, 4 da Irmandade, e eles optaram por escolher do AZER, para que ele seja esse superintendente interino ou provisório que seja, podendo até ser definitivo. Aí vai depender deles, realmente, quem seria o nome mais adequado para estar gerindo a Santa Casa daqui para frente.